Fala aí galera, feliz que está aqui pra gente ver mais um vídeo e dessa vez galera, mais um vídeo da casa E mano, desculpa pelo último vídeo que eu fiz com a Lara, eu assisti um vídeo aqui Não é já, eu juro pra vocês, eu escorreguei a Nisca, eu bati a cabeça Ou foi tudo uma ilusão, né, que a Ana da Ferris criou a minha cabeça E o outro eu fiz isso com a Lara, mas eu juro que eu não quis fazer, então me desculpem Eu só sei que eu quero ir atrás da Lara e das meninas também, que eu sinto responsável por isso Pô, não foi a banda, fui eu, então fiquei meia hora que a gente começou esse vídeo me culpando Falando que não queria mais gravar e sei lá, não, vamos continuar, né O que foi, Cláudia? Nada Enfim, fica me cuidado Só lembrando que hoje vai ter vídeo às seis e meia, todo dia, está saindo esses últimos vídeos da casa Que vocês não podem perder, esse é o quarto, está saindo no meu canal, está saindo no canal do Léo também Né, e a Flávia está gravando, né, porque aconteceu tudo o que aconteceu, meu Não sei o que aconteceu isso Enfim, o que a gente vai fazer, como a Lara agora? Sumiu A gente rodou tudo e simplesmente ela sumiu Vamos dar uma volta na casa para tentar achar a Lara Mano, e a gente não consegue planejar uma coisa para fazer A gente já rodou tudo e foi fora, cara Deixa aí, deixa aí, deixa isso aí Pra que? Deixa isso aí Vou levar Pra que isso? Tá pegando a serra, velho Não, eu vou levar Mano Como assim? A água ligou sozinha Ligou sozinha Não, Flávia, que isso? Não, a serra A gente precisa Não, só a serra A gente precisa A gente precisa A gente precisa Flávia, para Puxa Precisa essa serra Não precisa essa serra, calma Não precisa essa serra, calma A água ligou sozinha A água ligou sozinha Não tem um monte de água Não, Flávia, não precisa Precisa Você não falou Tá, mas a serra não vai precisar dela agora Eu vou tentar ligar Não tá ligando a serra Pior Tô com certeza A gente precisa da serra Não, não precisa da serra A gente não precisa da serra Para, você tá bem? Para Tô bem, eu tô bem Vem, vem Vamos pra lá, tem mais primeiro A gente precisa da serra A gente não precisa da serra, para Que serra? Amor, a gente não precisa da serra Tá escuro aqui Não tô entendendo isso, esse negócio que a Flávia tá falando Ela vai aparecer de novo, eu preciso da serra Sem serra, sem serra Não, não, não Olha, não vai adiantar que você tem um É que eu falei, galera, que é bom a gente ter a serra Porém Não precisa tanto Não Flávia, para Sério? Sério? O que aconteceu? Lúcio, tá acabando Para com isso, pô Relaxa Para Gente, não precisa da serra, meu Deus Até agora você tava de boa Você tá tranquila? Não Não Eu quero minhas filhas Sim, eu quero recuperar A Lari também Eu quero que ela Achar ela Ai, eu não sei viver minha sem minhas filhas A gente precisa da serra Ah, não, não precisa da serra Para Serra? Calma A serra Não Não deixa ela Você não vai pegar a serra Não deixa ela pegar a serra Ela vai fazer merda Não precisa machucar Agora Eu mesmo falei Essa serra não vai resolver nada Para com isso Eu preciso Você falou que a serra Mas eu preciso Tem alguma coisa me falando Que eu preciso pegar essa serra Não sei Eu preciso Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ai, amor Ih, é sério Vamos conversar aqui O que tá acontecendo? Eu não sei Eu tô sentindo Eu tô escutando Tem que pegar a serra Fica, não precisa Amor Ela não tá aqui, né? Vamos procurar Vamos procurar aí pra cima A serra tá aí, né? Eu vou pegar ela Não pega a serra Não precisa Flávia Não tem necessidade Meu amor Para com isso Não precisa serra Mas eu tenho que pegar a serra Não, mas você não tem que pegar a serra Eu tenho que levar a serra Por que que você tem que levar a serra, amor? Para! Eu tenho que levar Isso aqui não vai resolver nada, amor Para com isso, meu Não tem que levar a serra Não precisa, não precisa serra Eu tenho que levar ela Ela tá pedindo, eu tenho que levar Ela tá pedindo, amor Ela tá pedindo, amor Ah, vem logo, amor Eu tô pedindo, eu quero Ela, 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 ela tá pedindo Não, eu quero Você falou que ela tá pedindo, amor Não, eu não falei nada Ela falou que ela tá pedindo Ela falou que ela tá pedindo Ó, de novo, mano De novo, velho Ela tá pedindo? Não precisa serra Amor, o que é isso? Amor, o que é isso? Para, Flá Nossa, cara Cadê a merda da Amanda Com a Lara, com as meninas? Eu tô sentindo a mesma coisa Que aquela hora, cara Sentindo o que? Tô arrepiado, mano Mano, não precisa Sentir tô arrepiado Olha aí, ó Ó Ó Alguém entrou Alguém entrou O gênio vai ficar aqui Não pode ficar aqui Bem sério Meu Cuidado, olha quando você for abrir a porta O que você acha melhor? O que você acha melhor o que é? O que a gente vai fazer, meu? Não sei Eu não sei Eu não sei Galera Galera Calma Eu falo muito estranho Bem sério Ei 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 Amor, tá tudo bem? Hum? Tá tudo bem? Hum Por que que você tá assim? Meu Deus Que porcaria de serra Você tem que pegar, caramba Não tem que pegar serra nenhuma Não tem, não precisa Tem que pegar serra Segura aí, a câmera do Léo Não preciso pegar serra Não, mano Meleda, a gente vai cortar A gente volta O que você quer? A gente vai cortar, tá louca Você tem que pegarse Que por quê? Você tem que pegarse Tear, que eu vou pegar Foi